Zé Felipe compartilhou, nas redes sociais, que levou um susto daqueles na tarde da última quinta-feira, dia 1º de agosto. O cantor contou que pulou na piscina de casa de roupa e tudo, com celular no bolso, para socorrer Maria For, sua filha caçula, que estava se afogando. Véi do céu, e a pô que estava aqui, foi empurrando aqueles negócios aqui, tem um degrau, começou a afogar, mano, pulei de tênis e tudo dentro da água. Telefone, tênis, tudo. Tá louco, mano. Tem que tomar cuidado, viu, véi? Fica a ver a arca, não. Onde você foi? Fala pro seu pai. Fui no fundo. Fui no fundo. É, fica a ver a arca, viu? Deu sorte, viu, filha, que eu pulei. Próxima vez você aprendeu, eu vou deixar ele tomar pelo menos um caudinho. E olha o que a Maria Flor fez o Zé Felipe fazer, gente. Foi pro fundo. Mostra aí que você tá de tênis dentro. Ele entrou com tudo, que ela foi pro fundo. Na hora de fazer a natação, você não quer fazer, não, né? Agora, na hora de ficar fazendo esse tripulinho na piscina, você tá adentro. Após o susto, Virginia resolveu explicar para os fãs que, apesar do acontecido, o local é protegido para as crianças. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. A piscina tem proteção, ó. Tá vendo? Isso aqui liga no controle. Aí fecha a piscina inteira. Pode subir aqui em cima, andar. Entendeu? O que aconteceu com a Flor hoje é que ela já ia entrar na piscina. E aí tava aqui na borda com ela, ele disse o Zé. Só que a linda decidiu ir pro fundo. Aí não conseguiu nada no fundo, o Zé teve que entrar pra pegar ela, entendeu? Mas isso aqui fica sempre fechado, protegido. E as meninas só ficam aqui com a piscina aberta quando tem alguém. Outra coisa que foi instalada aqui em casa também, é essa porta aqui de vidro pra essa escada aqui. Oba, tranquei. Ah, quer que apertar aqui? Ah, aí, ó. Tá vendo? Os crianças também, não descer a escada. Tá vendo? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL